Quando me casei contava 18 anos de idade Me casei por brincadeira, ilusão e vaidade Foi mais pelo interesse do que pela amizade O juiz do casamento assinou-me o documento Da minha infelicidade A moça tinha de tudo, não precisa ir comprar nada Me deu um carro zerinho, uma casa mobiliada Comida e boas conversas, roupa lavada e passada Mas eu não agradecia, meu coração só pedia pra deixá-la abandonar Vi um dia minha esposa com outra mulher na aldeia A coitada estava forte, parecendo a lua cheia Achei a outra mais linda, a minha muito mais feia Esse tipo de pessoa que só vê as coisas boas Quando está nas mãos a leia Falei pra sua colega, olá que gatinha bela Ela disse sua esposa não cometa uma novela Eu disse ela arruma outro que seja do jeito dela Deixei a mulher primeira e ganhei sua companheira E fui morar louco com ela Viver com ela eu não pude, devido ela a ser valente Ciumenta, vaidosa, preguiçosa, prepotente Descei ela e procurei minha esposa novamente Voltei pra casa humilhado Que a mulher do passado estava muito diferente Tem roupa e calçado a ela, joia e perfume regência Ela recebeu e disse isso aí não me convence Só não vou mandá-la embora Porque o Lali pertence Aceito você comigo só para ser meu amigo E naquilo você nem pensa Eu agora estou pagando as covardias que fiz Retornei pra minha casa Minha esposa não me quis Voltei pra casa da outra A mesma coisa ela diz E eu que perdi as duas Vou me debandar nas ruas E vou viver sendo infeliz E eu que perdi as duas Vou me ver pelas ruas E vou morrer sendo infeliz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.